Muita coisa pode acontecer em um minuto wiki, como em 60 segundos de tudo que acontece nos projetos Wikimedia. Ou mesmo o tempo que leva para responder. Será que o conteúdo da Wikipédia reflete a diversidade do mundo? A Wikipédia é uma enciclopédia livre que qualquer pessoa pode editar, e cerca de 300 mil voluntários fazem isso todo mês. Mas como a Wikipédia é alimentada por humanos, ela pode se tornar vulnerável a preconceitos históricos. Ela também é resultado de quem participa. Esse é um dos motivos pelos quais faltam conhecimentos que representam uma grande parte da população mundial. Por exemplo, até 2022, menos de 20% de todas as biografias da Wikipédia em inglês eram sobre mulheres. E os números eram ainda menores em relação à comunidade LGBTQI+, pessoas com deficiências, e aqueles que fazem parte da maioria global. Mas isso está mudando. Wikimedistas do mundo inteiro estão trabalhando em iniciativas para alcançar equidade de conhecimento, em um compromisso focado no conhecimento e nas comunidades excluídas pelas estruturas de poder e privilégio. Juntos, nós podemos preencher essas lacunas e libertar o conhecimento. E isso explica por que o conteúdo da Wikipédia não reflete a diversidade do mundo inteiro em um minuto. Tem mais um minuto? Veja outros vídeos desta série. Tchau. 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 Tchau.